aí ó joão hoje está ralando mamão de novo fazer dois de novo né joão hoje é quanto 28 né hoje é 28 de março domingo ensolarado aí vão resolver apanhar mais uma mão e ralar e fazer mais um doce né tem nada pra fazer tem que ficar inventando fazer as coisas né depois na outra semana vai ser semana de doce de arroz doce viu gente é isso aqui vai essa aqui é doce de mamão com doce de leite o leite já tá lá no tacho aí nós vamos mostrar assim passo a passo viu vou lá dentro mostrar o leite lá na vasilha enquanto vai vendo aí como que tá o sol que beleza que maravilha hoje é domingo mas tem gente trabalhando outro lado de lá maravilha a brenda linda que tá sempre aqui o leite tá fervendo com um pouco fogo né porque até ralar uma mão até preparar tudo e aqui nós vamos mostrando passo a passo viu aí o doce já tá quase dando ponto é demorado nessa que tem que ter paciência tem esse gasto umas duas horas de até o ponto mas lá vai viu aí ó que maravilha que tá tá vendo daqui a pouco já pode colocar uma mão né massa de uma mão já tá aqui também ó daqui a pouco daqui a pouco já pode colocar que beleza que tal o doce macho em casa assim o joão gosta de fazer de me ajudar né então deixa ele me ajudar a fazer o doce né aí ó doce de mamão pronto o doce tá prontinho só saborear agora esse doce né boa tarde gente estamos indo pra cidade né carma do paranaíba dá uma boa tarde aí joão povo aí a estrada não tá muito boa aí dá uns balançada e aí e aí e aí e aí e aí a É uma tarde solarada O sol aqui tá de rachar mamona Tá bem calor Localize a pulsação e comece a contar Sua sede de vitória vai prevalecer Desde o fim do mês que foi vovada Ele muda o seu nome se precisa ou for O vocabulário dele translima do céu Ele segue sem caneta e sem usar papel Troca as letras do seu nome pra você vencer Ele muda o teu e tá durado e se guarda o pai Não esqueci do seu lembrado com ações Ele pode entrar em contato Estava perdido Trás literal Milhado pra exaltação Faz um simples desresado Ser especial Ele transformou na pele Com as batalhas Chama o mundo O governo em geral Mesmo trocando o seu nome Pode ter certeza No que antes que ele vai levar Seus dias que vão aplicar E pra país No que antes que o mundo Dias viver Deus é com você Deus é com você Deus é com você Quem não acreditava vai ter que dizer Deus é com você Deus é com você O governo em geral vai saber que Deus é com você Deus é com você Deus é com você Deus é com você Quem não acreditava vai ter que dizer Deus é com você Deus é com você Deus é com você O governo em geral vai saber que Deus é com você A CIDADE NO BRASIL